No Tag de volta aí galera, vamos para mais um react Dessa vez é o jogo entre esporte e Grêmio pelo Brasileirão E por que a gente está fazendo um react desse jogo? Porque hoje há uma grande possibilidade de Douglas Costa estrear pelo Grêmio Então vamos que vamos, já deixa o teu like, se inscreve no canal e segue também na buia.live.notag A live está saindo, a live não, o vídeo está saindo diretamente da live de lá Tamo junto Hoje tem Douglas Costa hein gurizada, e vamos que vamos react aqui no canal de games mesmo mano Porque a gente está fazendo testes aqui, tá ligado? Então vamos ver no que vai dar Paulo Vitor, nunca critiquei Paulo Vitor hein Nunca critiquei Paulo Vitor Que isso, que isso mano Caramba mano, vai critica o Paulo Vitor agora Ih, o Paulo Vitor escorregou mano Mano, como eu já falei para vocês, a ideia é trazer mais reacts ao vivo, tá ligado? A gente vai trazer reacts ao vivo com mais frequência Ai 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 A gente vai trazer mais reacts assim assistindo o jogo Deixa eu tentar ver como é que está a tela, se está de boa Está de boa A gente vai trazer mais reacts assim mano Tá ligado? Só que a gente pretende botar um quadro do Grêmio aqui, na sala, eu tenho que organizar A moral eu tinha que ter até mais um computador aqui A ideia, a ideia é aqui do lado aqui ter um escritóriozinho aqui com computador, daí vai ficar melhor De organizar as coisas aqui, daí acho que vai ficar até mais tranquilo, daí precisamos de cabo né Tem uns cabos maiores aí tudo, daí vai dar para fazer umas coisas mais da hora, porque aqui eu estou só com o notebook Quase contra Caramba O Rainer quase fez contra E o som está bom Grisada, porque aqui mano, eu estou com a câmera ligada no notebook E o microfone aqui, tá ligado? Hoje está no improviso o negócio Está de boa hoje Grisada? Está de boa, essa Grisada que não segue lá na buia mano Segue na buia aí mano A gente está ao vivo lá, estamos juntos Vamos Fight Fight Tonto Ah do louco, que tonto Ah não estava impedido Não estava impedido Não, não acredito nisso O João Pedro aí pediu para te dar um salve Salve, João Pedro! Tá frio por aí? Tá frio aí, João Pedro. Tem gente aí que não é do Rio Grande do Sul, gurizada. Aqui no Rio Grande do Sul tá um frio. Deixa eu até fechar aquela porta, né? Que também é a porta aberta, tá mais frio ainda, né? Deixa eu até fechar a porta ali. Ah, deixa eu ver essa tá aqui. Ah, sai. Vitor, largou a bola! Cagado, Paulo Vitor! Que novidade! O cara me erra ainda. Opa! Não apertei. Ai, Paulo Vitor! Meu Deus do céu! A sorte que o cara é muito pior que o Paulo Vitor, né? Meu Deus, Paulo Vitor. Meu Deus! Meu Deus! Boa, Tanque! Ganhou dinheiro pra dar um balãozinho. Vamos, Diogo Sozão. A gente tem que ter lendo esse. Tem que ter lendo esse. Putz, olha o Robert, ó. Esse goleiro deles é bom também, Maílson. Ah, não, cara! Pelo amor de Deus, Paulo Vitor! Não é possível! Não é possível! Pelo amor de Deus! Olha essa merda de gol, cara! Ah, puta que pariu, velho! Na moral! Ô, gurizada, vocês tão vendo isso aí, mano? Obviamente vocês não tão vendo porque tá na live. Mas eu vou colocar isso aqui depois no vídeo. Pelo amor de Deus, cara! Olha o que o Paulo Vitor fez, mano! Ah, não! A bola foi... A bola foi nele, cara! A bola foi ali! Nele! Nele! Ele botou a mão na bola e deixou entrar, cara! É inadmissível isso, velho! É inadmissível isso, cara! Paulo Vitor é um jogador a menos no time do Grêmio. Cara, não tem como, cara! Paulo Vitor ter que sair do Grêmio, cara! Deu de Paulo Vitor, velho! Deu de Paulo Vitor, cara! Não tem cabimento, o Grêmio insistiu nesse cara! Tendo o Adriel e tendo o Gabriel Chapecó na reserva. Dois goleiros aí. São um cara muito acima, muito acima do Paulo Vitor. Ah, cara! Pelo amor de Deus, velho! Que horror, cara! E fora que, no lance anterior, ele entregou a bola pro atacante deles. Ele deu um passe ridículo pro atacante deles. Que o cara, só porque foi muito... muito... Eu acho que nem acreditou que ele chegou e deu um chute no susto e acabou errando o gol, tá ligado? Mas, cara, se fosse um jogador um pouco mais calmo ali e mais qualificado, tinha feito o gol. Era pra estar 2x0 pro esporte, mano, por conta do Paulo Vitor, velho! Que horror, cara! Que horror que é o Paulo Vitor, velho! Nossa, mano! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus! Toma uma boa, porque merece! Não dá pra acreditar, velho! Conseguiu uma boa, roubar pro Jeromel, né? Ah, tá! Tá falando pro meu pai! Tá perguntando o que tu achou da contratação do Douglas Costa, cara? Uma excelente contratação! Pá! Olha o ferreirinha! Deu uma caneta! Volvera! Putz! Uma excelente contratação! Uma excelente contratação! Vamos ver se vai vingar mesmo! Se vai responder as expectativas, né? Claro! Vamos ver! Tomara que dê tudo certo! Tomara, né, gurizada! Barbaridade! Mas, cara, o que o Paulo Vitor... Mano, eu não tô questionando o que o Paulo Vitor fez! Cara, o Matheus Henrique, eu acho que não é um jogador bom pra escalar no Cartola! Ele é um jogador muito estourado, cara! Ele tá sempre, sempre, sempre se metendo em confusão, mano! Então, ele pra levar amarelo, fazer falta, é ser... Mano, tá sempre fazendo, tá, cara? Não é um jogador bom pra escalar no Cartola! Saiu o Thiago Santos e entrou o Bobson! Saiu o Cortes e entrou o Diogo Barbosa! Foi essas duas alterações que teve no time do Grêmio! No intervalo? É, no intervalo! Eu tava arrumando aqui e eu não tinha visto! Só que... Só que... Eu não entendi porque o Ferreira foi pra direita, cara! Inverteu? Não entendi! Luiz Fernando foi pra esquerda e o Ferreira foi pra direita! Eu acho que aconteceu isso, mano! Cara, eu só quero que o Douglas Costa entre, velho! Vamos, Douglas Costa! A gente quer ver tu jogar, cara! Opa! Opa! Douglas Costa foi chamado! Douglas Costa foi chamado! Douglas Costa tá lá, gurizada! Douglas Costa foi chamado, gurizada! É ele! É o One! Tá ali já! Já tá recebendo os conselhos ali pra entrar em campo! Vamos! Vamos, gurizada! Vamos! Douglas Costa vai entrar! Meu Deus do céu! Douglas Costa! 15! Meu Deus do céu, cara! Não tô nem preparado pra esse momento! Não tô nem preparado pra esse momento! Douglas Costa vai entrar! Douglas Costa! Vem, Douglas Costa! 15 minutos de jogo! Vai fazer muita coisa! Meu Deus do céu! Vem, Douglas Costa! Ah! Caceta! Não tô nem acreditando, velho! Agora sim, mano! Agora eu acredito que o Douglas Costa tá no Grêmio! Só agora que eu acredito! Agora sim, mano! Tocaram até o hino aqui, ó! Tocaram até o hino ali! É, gurizada! Agora dá pra acreditar! Agora dá pra acreditar, mano! Agora dá pra acreditar! Douglas Costa! Entrou no lugar do Luiz Fernando, caralho! Que... Nossa, mano! Isso sim! Isso sim! Agora sim, gurizada! Agora eu vi! Agora eu vi! Lá vai ele! E lá vai o Douglas Costa! Meu Deus! Já tocou na bola! Vamos, gurizada! A primeira vez na bola! O Douglas Costa! Ai, cara! Por favor! Faz alguma coisa, Douglas Costa! Faz uns três aí! Tô emocionado, gurizada! Tô emocionado! Desculpa! Tô emocionado! Douglas Costa em campo! Tá, gurizada! Porque aqui tá chegando agora! Douglas Costa acabou de entrar no jogo! No lugar de Luiz Fernando! Olha o que os caras falando! Desmaiei, mas estou bem! Isso aí, mano! Desmaia, mas desmaia! E dá segundo! Para não perder o Douglas Costa em campo! Vamos lá, gurizada! Não dá nem para acreditar! Mas o homem voltou mesmo! O homem voltou e com a 10! E ele foi para a direita! Agora inverteu! Douglas Costa veio para a direita! De volta, né? O Ferreirinha foi de volta para a esquerda! E o Douglas Costa veio para a direita! Inverteram, né? Também, se não bota o Douglas Costa, a torcida ia cair de pau em cima do Thiago Nunes! O Grêmio perdendo, precisando vencer! Porra! Isaac Jogos valeu pela fogueira, mano! Teve mais fogueira ali que eu não vi! Vamos que vamos! Oh! Baita bola! Baita bola! Pega! Ah! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! O Grêmio tá na buia! Oh! Não vi, não vi, não vi! O que ele fez, o que ele fez? O Grêmio tá acelerando! Uma driblada aqui das mais... Olha aí! Douglas Costa já mostrou! Já tá mostrando que tá muito melhor que esse cara, mano! Esse meio de campo do Grêmio, pelo amor de Deus! Ah, cara! Eu não acredito que eu perdi o drible do Douglas Costa, cara! Eu não acredito, velho! É, gurizada! Inadmissível! Perder pro Sport fora de casa, desse jeito! Cara, o Paulo Vitor não dá mais! Gurizada! Eu vou encerrar aqui o vídeo! Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse react! Infelizmente foi uma derrota! Mas o Douglas Costa já mostrou, mano! Que tem muita qualidade! É um diferencial no time do Grêmio! E eu vou trazer em breve aí! Ou melhor! Não sei se vai ser antes ou depois do vídeo do react! Mas vai ter o vídeo aí! Também de eu falando sobre o jogo de esporte contra Grêmio! Vou fazer uma análise aí, falando sobre o que eu achei! O que eu acho que deve mudar! E minhas indignações! Beleza! Um forte abraço a todos! Obrigado por assistirem! Deixa o like! Se inscreve! E me segue na Booyah! Booyah.live.noteg Que é por lá que eu estou fazendo os reacts! Valeu! Abraço! Falou! Fui! 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 Fui!